Música No dia de semana e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa luz Oh, vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus arrancar aquele céu azul Pede ao Pai que nos dê o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar Foi por você que ele mostrou tanto amor Ele tanto amou, tudo suportou Ele tanto amou, tudo suportou Ele tanto amou, tudo suportou Naqueles momentos de dor Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar Vê o mestre a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor Vê o mestre a chorar Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh